A paz do Senhor, o povo de Deus Manda com mão, e as mãos são a pão por o alho É esse bom de paz Com a glória de Deus Não há canta aqui, que não se parou no amor de Cristo Não tem esse cadernão, amém? Vou concordar comigo, amém? Ok Que conhece para amor, amor de Cristo Não tem esse cadernão, amém? 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 Amém. 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 Amém.